O canal PeeWee está falindo e um de seus donos, Leonardo Pereira, teve seus segredos revelados. Recentemente foi descoberto que Leonardo Pereira tem uma vida dupla, onde gasta parte do seu precioso tempo sob o nome de Luan Pereira. O antigo youtuber e agora cantor trabalha ao lado da empresa Agroplay e já é responsável por vários hits de sucesso ao lado de nomes de peso, como Ana Castela. Até o momento, o apresentador do canal PeeWee está conseguindo manter a sua vida dupla funcionando com sucesso. Mas é difícil saber até quando Miguel PeeWee, seu parceiro de negócios, aguentará tanta porra calado. Ele já tomou muito por trás e agora nos resta saber se ele realmente aguentará mais essa notícia sobre a carreira do sertanejo Léo Pereira. Ou melhor, Luan Pereira. Paralho!